Gralha Azul é nossa! O prefeito Olisandro esteve no Jardim Alvorada na última quarta-feira para anunciar mais uma etapa do programa Seu Bairro Novo. A reunião aconteceu no barracão da Capela São Sebastião e o prefeito foi aplaudido quando disse que vai pavimentar 100% das ruas, fazer uma cancha de areia, um parquinho infantil e providenciar um novo semei. É mais que merecido, prefeito, pois os moradores do Jardim Alvorada já sofrem com a poluição da Cosselpa, essa fábrica de papel celulose que polui e destrói o meio ambiente. A creche em que as crianças e os educadores frequentam chega a ser desumano. O posto de saúde, bom, isso não dá para chamar de uma unidade de saúde. Se tudo o que foi dito nesta reunião for cumprido, aí sim os moradores do Jardim Alvorada estão sendo compensados pelos impostos que pagam. Aqui nesse ponto, as obras já começaram. A partir de agora, é questão de tempo e contarmos com as condições climáticas favoráveis para que as obras sejam concluídas no menor prazo possível. Além da pavimentação das ruas, as calçadas receberão asfalto, paisagismo e acessibilidade. Pedimos um pouco de paciência aos moradores que receberão essas intervenções em frente às suas casas durante a execução da obra e solicitamos que nos ajudem a fiscalizar as empresas que estarão executando essas obras. Graalha Azul, é FN!